Salve, salve rapaziada, saudações rubro-negras, isso aqui é o maior do mundo, é isso aí, isso aqui é muito Flamengo, eu sou o Papinha, parceiro do Papa, vim aqui passar para vocês algumas notícias do Mengão, tudo sobre o mais querido do Brasil, é isso aí rapaziada, mas antes de mais nada, vamos deixar aquele like maroto, que nem o Papa fala, like maroto, lá no nosso canal, no nosso vídeo, ajudar a compartilhar os vídeos com amigos, com a família, e vamos ajudar o canal a crescer, a gente conta com o apoio da nação, deixa o like aí, ajuda aí o Papinha, por favor, meu amigo, é isso aí, então vamos lá galera, vamos às notícias de hoje, algumas notícias, lembrando que no final desse vídeo, avisando que no final desse vídeo, eu vou postar imagens da festa de ontem, lá no CFZ, com todos os youtubers de Flamengo, uma festa que o Zico convidou os youtubers de Flamengo, o Papa infelizmente não pôde ir, pô Papa, senti a maior falta de você lá, precisava estar lá, pô, foi muito bacana, a cerveja do Zico, lá da Art Beer, é uma cerveja artesanal, então vai ter imagens aí, estava o Roda Depressão, Coluna, teve Coluna, estava, estou na arquibancada com as meninas, estava a Júlia Matos, Paulinha, é, Luciano e o Caruso, duas figuraças, Zopilote, cara, Zopilote canta pra caramba, galera, vou, eu vou deixar pra vocês verem aí o vídeozinho do Zopilote, é show, show de bola, é um showman, e, pô, foi muito legal, a gente conversou com o Zico, conversou com o pessoal que estava lá, é, conversou também com o, com o Vegetta, que pelo amor de Deus, velho, velho, pelo amor de Deus, velho, então vamos treinar, vou te levar aqui pra Escolinha em Niterói aqui, do, do Papinha, pra você aprender a bater falta, porque aqui, a garotada toda bate falta bem, pô, vou te trazer pra cá pra ver se você acerta as faltas lá com o Galo, né, mas é isso aí, rapaziada, vou botar as, as imagens aí no final do vídeo, mas vamos que interessa, são as notícias do Flamengo aí, tudo que bombou aí, de ontem pra hoje, é, vamos falar aqui sobre um jogador ex-fluminense, que tá jogando lá no Paissandu, que adoraria jogar no Flamengo, cês sabem quem é? Será que cês sabem? Vou dar uma pista pra vocês. Quem adviu aí? É o Walter Gordinho, meu amigo, o Gordinho Walter, pô, revelou em entrevista que respeita jogar no Paissandu, e respeita ao Paissandu, tem todo respeito, mas sonha em jogar no Corinthians, São Paulo e Flamengo, é um sonho dele jogar no Flamengo, bem, Walter, pra você jogar no Flamengo, cê vai ter que emagrecer um pouquinho, futebol cê tem de sobra, cara, eu gosto do futebol do Walter, mas ele tem que emagrecer, ele tem que tá no, tem que tá filé, né, pra poder acompanhar aí as jogadas, porque aqui vai ter que correr, não pode ficar esperando bolinha no pé, não, é isso aí, então Walter, tem que treinar bastante, quem sabe um dia, né, você gostaria do Walter no Flamengo? Boa pergunta, né, né, tá lá, ele tá querendo, mas querer não é poder, né, então vamos lá, e a notícia bomba de ontem foi a volta aos treinos de Guerreiro, Guerreiro que já conversa com o Flamengo e pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time, tá, o Guerreiro já tá próximo do encerramento do contrato dele, então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time do mundo, mas o Flamengo já está se antecipando, já está negociando com o jogador, tá, tem conversa certa, marcada, reunião marcada pra semana que vem, pra essa possível renovação, o Guerreiro quer um aumento, ainda nem jogou, mas ele quer um aumento, mas vamos ver como é que vai ficar a situação, a gente precisa de um jogador talentoso como o Guerreiro, muita gente não gosta, mas muita gente que não gostava também já está falando que tá fazendo falta, então pô, Guerreiro, aí ó, Guerreiro tá aí, galera, vocês querem que o Guerreiro volte? Eu quero que o Guerreiro volte, volte bem, meu amigo, e pra ele voltar bem, o Guerreiro demonstrou desenvoltura nos treinos, mas ainda vai passar por muitas etapas de preparação antes de estar apto pra jogar pelo Flamengo, tá, o Guerreiro que tem, olha que ridículo, agora eu vou falar uma coisa que é ridícula, que o Papa já comentou no vídeo do paparazzo rubro-negro, lá no paparazzo RN, é, o que que acontece? O Caio solicitou que o Guerreiro faça um depoimento, tá, faça um depoimento, então ele vai ter que ir à Suíça novamente pra fazer um depoimento sobre a situação dele, do doping dele, e aí ele tem até o final de abril pra ir até a Suíça pra fazer esse depoimento, não tem nada, não tem data marcada, né, até o fim de abril, só que no fim da punição é dia 3 de maio, porra, os caras querem ferrar a gente, não é possível, pra que que o cara vai, pô, ele já foi lá, já fez a declaração dele, já, pô, pra que que ele vai ter que ir lá agora até o final de abril, até o final de abril já acabou a punição em dia 3, dia 3 de maio, então não precisa, cara, não precisa, pô, os caras estão com muita má vontade com o Flamengo e o Sepato, utilizaram o Guerreiro como bode expiatório, queimaram o cara, prejudicaram o Flamengo, e aí agora ainda fica querendo prejudicar mais, pô, o cara acabou punindo a, cumprindo a punição dele toda, então, pô, é muito chato isso, a gente vê aí que o, pô, o Guerreiro ele voltou, tá, ele voltou bem, tá treinando já, já tá com o grupo do Flamengo, a galera sentiu a maior falta dele lá, todos os jogadores abraçaram o retorno de Guerreiro, tá, mas ele vai ter que passar por várias etapas de preparação antes de voltar pro time, que deve voltar aí contra o MLEC e contra o River, tá, são os jogos que ele provavelmente vai voltar, agora, porra, essa situação dele ter que ir lá na Suíça fazer um depoimento até o final de abril, sabendo que acaba o prazo dele no dia 3 da punição, no dia 3 de maio, tem necessidade, eu acho pura, não vou falar a palavra, mas é, é complicado, cara, então, é isso, tá, o Guerreiro, é, treinando, forte, forte, é, eu acredito que ele vai, ele vai ajudar muito o Flamengo aí, na Libertadores, em todos os campeonatos que tem, o Flamengo tem muitas empreitadas aí pela frente, então, Guerreiro, seja bem-vindo aí, tá fazendo falta sim, tá fazendo falta sim, que você é um baita de um atacante, um excelente jogador, tá, eu, eu sou fã do Guerreiro, cara, e vamos lá, galera, outra notícia aqui, ó, Diego que fez uma entrevista pra revista Lance, jornal Lance, não é revista Lance, né, jornal Lance, disse que vive um dos dois anos mais importantes da carreira dele, ele disse que ele tá muito bem, nunca esteve tão bem fisicamente e tecnicamente, tá, tecnicamente eu ainda acho que falta um pouco, tá, Guerreiro, o, o Diego anteriormente foi um baita de um jogador, agora eu acho que ele ainda tá longe de ser aquele jogador que ele, que despertou pra fora, então, é, mas ele falou que ele tá bem, é, animado com esse ano dele, com esse início de ano do Flamengo, tá, que ele tá muito bem fisicamente e tecnicamente, e que é um dos anos mais importantes da carreira dele, só lembrando que o Diego tá com 33 anos, tá, e o Camisa 10 da Gávea vive um momento decisivo na carreira dele, a gente tá envolvido com vários campeonatos, tá, é, e ele, ele quer se firmar no Flamengo, ele quer fazer história no Flamengo, ele quer ser um dos Camisa 10 que fizeram história no Flamengo, ele tem tudo pra ser um desses jogadores aí que fez história no Flamengo, mas ele tem que cair dentro, né, cara, ele tem que se esforçar, pelo menos garra e vontade não tem faltado ao Diego nesses últimos jogos, se vocês acompanharem, eu questiono um pouco ainda, é, tecnicamente, mas ele tá se projetando bastante, o Deco me atentou, inclusive, é um detalhe no último jogo, que realmente é verdade, eu não comentei, eu achei, depois eu voltei aqui pra dar uma olhada no jogo de novo, realmente, o Diego teve momentos contra o Emelec que ele se projetava o ataque como se fosse o segundo atacante, isso aí abria espaço pra outros jogadores entrarem, por isso que o Flamengo foi tão aguerrido e ofensivo, então achei bem legal até esse comentário do Deco, a ideia, com abração pra você, meu irmão, tamo junto, e realmente é verdade, eu vi depois ali o videotape do jogo, passei de novo, e realmente o Diego, ele se projetava bastante ao ataque, dando oportunidades e abrindo espaço pros demais jogadores, então, é, ele atentou, inclusive, a possibilidade, tá, uma coisa que ele falou, que é muito importante, é sobre a possibilidade do Flamengo vencer a Taça Rio e ganhar uma folga no calendário, tá, pra que o Flamengo possa se preparar melhor para os jogos da Libertadores, não quer dizer que o Flamengo vai ficar paradão, mas o Flamengo vai ter um espaço maior e vai poder fazer um trabalho melhor de preparação para os jogos da Libertadores, que é o objetivo maior do Flamengo esse ano, então, pessoal, Diego, é, tá focado, tá, independente de estar bem ou não, ele se sente bem fisicamente, tecnicamente, é, eu gosto do Diego, sempre gostei do Diego, muita gente fala, ah, cabelinho, cabelinho, não interessa, cara, importa ele dentro de campo, entendeu, ele é a vontade e a garra, e ele tem jogado com bastante garra, com bastante vontade, é um dos jogadores que tem se destacado muito por isso, então, Diego, então, junto com você aí, a gente espera que você realmente, é, evolua cada vez mais e traga títulos para o Flamengo, o Flamengo está precisando, o Flamengo tem fome de títulos, o Flamengo respira títulos e vocês podem ajudar o Flamengo com isso, né, então, é isso aí, rapaziada, são essas aí as notícias do Flamengo de hoje, ah, lembrando que o Flamengo, a galera que tem reclamado muito aí do sócio-torcedor, Flamengo está revendo aí o projeto do sócio-torcedor, parece que vai ter mudanças, espero que para melhor, então, vamos aguardar aí, galera, não se inscreva, não, vamos continuar sócio-torcedor, vamos apoiar o Flamengo aí, Flamengo já teve 100 mil sócios-torcedores e agora deu uma caída, vamos continuar, vamos apoiar e vamos acreditar que essa mudança que eles vão fazer vai ser para melhor, beleza? Tamo junto, rapaziada, não deixe de se inscrever nas contas do Papa, Paparazzo Rubro Negro no Instagram e no Facebook, o YouTube do Paparazzo RN, é o YouTube lá do canal maior, está sempre para o Paparazzo, Estados Unidos aí, Papa Internacional, meu amigo, é, não se esqueça de se inscrever nas contas do Papa, tem vários sorteios no Instagram, no Face, no canal e o legal também é vocês utilizarem o cupom PAPAPA, PAPA, nas lojas Espaço Rubro Negro, tá? É, as lojas virtuais, aí você tem um descontozinho nos produtos oficiais do Flamengo, tem camisa nova chegando aí, hein? Vamos acompanhar, rapaziada, tamo junto, ó, porra, tu beijo pra cacete, meu irmão, isso aqui é Flamengo, olha aí, ó, festa do Zico. Olha aí, cara, olha o fofinho dele aí, ó. É boa, é boa? Tem qualquer bola aqui não, hein? Tem não? É, Zico, parte mi, a gente. O brilho, o brilho. Não, 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 não. E agora sim a dupla está feita aí, agora sim a dupla está completa, uma completa a outra aí, Paulinha e Ju, a Júlia vem na covardia.